Essa história fala sobre ex relacionamento o meu basicamente eu tinha um ex namorado que a gente namorava separava voltava separava voltava que eu não valorizava muito ele não sabe eu vivia traindo ele enganando mentindo era uma patifaria só só que ele era louco de amor por mim ele sempre pedia pra voltar eu fazia as merdas e ele pedia desculpa só pra gente voltar a namorar então acaba que essas atitudes dele de saber que eu errava mesmo assim que ele tá comigo fazia com que eu não valorizasse nem um pouquinho ele né eu já não valorizava antes com essas atitudes valorizava muito menos e assim ele era muito bom pra mim ele era maravilhoso pensando menino que fazer de tudo pra mim sabe já no hospital viagem comida roupa amizade ele fazia de tudo ele movia o mundo dele pra mim pra me dar de tudo pra me fazer feliz pra eu ter motivos pra estar com ele parecer que tudo que ele fazia era pra eu olhar pra ele falar assim não ele faz isso 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 por mim eu vou ficar com ele por isso era basicamente isso aí teve uma vez que a gente tava brigando brigando eu já tava assim ai cansada e a gente pediu um tempo na verdade eu falei pra ele que queria um tempo ele ficou louco da cabeça a gente decidiu dar um tempinho foi um tempo muito rápido foi coisa de uma semana uma semana e meia só que depois ele veio de novo como sempre pedindo pra voltar pedindo pra tá junto pedindo desculpa pelo que ele fez de errado que ele queria melhorar sendo que na verdade quem tinha que melhorar era eu né eu acabei voltando ai falou assim não então tá bom então e aí ele poxa você se envolveu com alguém não eu não claro que não e você não eu também não beleza passou uns dias ele mexendo no meu celular abriu uma conversa minha com a minha melhor amiga e na conversa tinha tudo todos os garotos que eu tinha ficado que eu tinha me envolvido que eu tinha beijado que eu tinha saído sabe tipo tinha tudo toda a patifaria e além de eu tá de eu contar pra minha amiga todos os garotos que eu tava ficando na conversa ainda tinha momentos ali da do nosso papo que eu diminuir o meu namorado que eu meio que desprezava ele na conversa sabe tipo deixando ele como lixo da história da situação pra ele foi o basta olha chega cara não dá chega 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 cansei vou embora ele foi embora eu pensei comigo ah ele sempre pede pra voltar então como sempre vai voltar eu fiquei na minha e foi passando um dois três quatro cinco uma semana e nada dele mandar mensagem dele me ligar dele vir atrás de mim beleza nisso eu fui comecei também a me envolver com outra pessoa aí quando eu depois que ele foi embora parou de vir atrás de mim que eu me envolvi com outra pessoa que eu beijei outra pessoa e deu um aperto no coração me deu uma coisa tipo assim que saudade do meu ex-namorado não era nem saudade dele era saudade do amor que ele tinha por mim de tudo que ele fazia pra mim do quanto que ele fazia as coisas para estar do meu lado para me alegrar para me felicitar e na hora eu parei de ficar com esse garoto eu preciso falar com o ex peguei o telefone liguei pra ele olha me to muito arrependida do que tudo que aconteceu eu te amo muito e eu quero voltar e sabe que ele me respondeu na hora olha eu também já te amei muito mas hoje eu gosto de você eu gosto de transar com você eu acho que você é só sexo e mais nada nossa naquele momento que ele falou isso eu fiquei tão abalada tipo me tratou meio que como um objeto né e no final das contas quando ele falou isso pra mim eu falei cara é quase que o que eu fazia com ele eu não dava valor nenhum nele entendeu apesar de eu gostar muito de dormir com ele de transar com ele o resto para mim o maior valor era isso o resto era resto e aí ele começou a me tratar assim e quando ele começou a me tratar assim a gente até ficou algumas vezes eu fiquei abaladíssima porque realmente eu comecei a sentir muita falta daquele daquele cara daquele cara apaixonado que me amava que cuidava de mim que se importava comigo entendeu não só queria se satisfazer e se satisfazer por conta própria não é nem pra mim satisfazer entendeu era ele com ele mesmo e eu que se dane como se eu realmente fosse o objeto e depois disso eu conversei com ele falei pra ele olha realmente acho que não dá mais pra gente ficar assim só no sexo porque eu gosto muito de você também machucando eu acho que eu já te machuquei muito e é isso vida que segue e o que eu aprendi com essa história depois que eu separei dele eu pensei comigo cara tudo que eu fiz para o meu namorado ex-namorado voltou pra mim em dobro e voltou pior porque eu parece que me apaixonei por ele foi uma coisa muito surreal e que que eu entendi com tudo isso que quanto mais valor eu dava mais valor eu tinha qual foi o momento que eu valorizei ele quando o que eu fiz tão grande quanto ele fez pra mim e isso ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo eu chorei sofri demorei foi anos para tentar esquecer o amor que eu tinha dele o amor que ele me dava foi a coisa mais difícil de superar e que realmente é isso que acontece mas eu aprendi uma coisa muito importante que é sempre 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 valorizar as pessoas que estão do nosso lado depois disso toda pessoa que aparecer do meu lado se não era pra me envolver eu não me envolvia não iludia não mentia não traía não ficava por ficar sabe eu comecei a a fa a realmente plantar coisas boas para colher coisas boas hoje eu tenho meu namorado meu namorado me ama muito eu amo ele muito também ea gente se valoriza na mesma quantidade tudo que eu faço pra ele que ele faz pra mim é recíproco então a gente tem sempre que buscar ser recíproco com a pessoa que tá do nosso lado e você tá sendo recíproca com o amor que você tem ou o seu namorado tá sendo recíproca com você então é isso oi my cats tudo bem com vocês quem tá falando agora é a paula balt me segue nas minhas redes sociais gente essa história é muito legal quando se fala sobre reciprocidade e valores e uma coisa muito legal também que a gente pode observar nessa história é que muitas das vezes a gente sofre não é pelo término pelo fim não é nada disso e sim pelo bom que já viveu pelo momento bom pelas coisas boas que essa pessoa já te proporcionou e de repente essa pessoa vira um monstro né e você fica assim nossa cadê aquele sentimento aquele amor que essa pessoa tinha por mim saudade só que nessa história aconteceu diferente porque desde o início quem não valorizou foi a mulher e no final ela teve todo o sofrimento de ser tratada como objeto de ser vista só para o sexo enfim o que a gente pode tirar dessa história o primeiro é sobre valor a gente valorizar as pessoas que estão do nosso lado então eu convido você a valorizar a pessoa que tá do seu lado que tá contigo e outra coisa é reciprocidade por mais que a pessoa você não goste tanto da pessoa tenta ser recíproca respeito e consideração isso é questão de caráter gente não é questão de mérito entendeu você a pessoa quando ela é muito boa por mais que você não goste dela tanto quanto ela gosta de você melhor coisa que tem você ser sincero você ser honesta você falar logo que você sente que é que acontece porque que você vai namorar com alguém para você trair para você enganar poxa muito chato muito chato mesmo mas então me conta vocês vocês já passaram por isso me manda a história de vocês o link vai estar aqui na descrição vai estar assim ó link para mandar sua história é um site que a gente tem agora com várias perguntinhas que eu elaborei para vocês responderem para a gente ter um contato é isso deixa aqui nos comentários que você achou dessa história se escreve no canal curte esse vídeo um beijo e até o próximo vídeo com os 13 anos de idade eu já era bem para frente já tinha muita liberdade dentro da minha casa tal conversava com várias pessoas eu conheci um cara de 21 anos de idade presta atenção eu tinha 13 anos e conheci um cara de 21 anos um cara muito lindo eu com a minha maturidade de 13 anos de idade fui me envolvendo com ele e ele se envolvendo comigo e a gente conversava bastante eu achava incrível a atenção que recebia de um homem porque para mim né com 13 anos de idade até mesmo na frente das minhas amigas eu era mais para frente a mais madura né porque eu ficava com homem mais velho só que na verdade a gente não ficava a gente só tinha um bom relacionamento aí ele pegou e me chamou para ir na casa dele eu ficava um pouco de medo mas ele me chamando me chamando e tipo assim ah mas eu não sou mulher né eu não sou dona de mim tá então vem aqui em casa e lá fui eu para casa dele cheguei lá a gente ficou e ele tirou a minha virgindade depois que ele terminou de ficar comigo sabe quando a pessoa muda completamente ele mudou completamente ele já não era mais atencioso carinhoso tipo começou a me tratar como qualquer e tipo tchau obrigada não falava mais comigo não queria mais nada e ali eu comecei a entrar em desespero eu chorei muito fiquei muito mal porque a gente se ilude né a gente pensa assim poxa cara é mais velho eu me entreguei para ele e agora em vez dele cuidar de mim dele me tratar bem ele tá fingindo que eu não existo e aí eu comecei a me humilhar você manda mensagem ele me maltratava ele não tava nem aí para mim só que como eu tava apaixonada por ele ou eu queria me apaixonar por ele queria que ele se apaixonasse por mim porque eu dei minha virgindade para ele tirar então acaba que ele fazia comigo o que queria então quando ele queria ficar comigo eu ia correndo então eu só ia com ele quando ele queria eu falava com ele quando ele queria eu respondia só quando ele queria só isso aí para sair desse relacionamento eu acabei me envolvendo com outro homem só que esse homem ele é ex-marido de uma amigona da minha irmã então minha irmã vivia saindo com ele de casal com a amiga e quando o pessoal da minha família meus amigos e as minhas irmãs descobriram que eu tava ficando com ele todo mundo brigou e todo mundo ficou contra todo mundo falou que não porque o cara bebia demais porque o cara usava droga porque ele separou da amiga da minha irmã porque ele bateu nela e tipo não que eu não ia aceitar e eu fui passei por cima de todo mundo para ficar com cara fui ficar com ele e nisso ele também mais velho que eu a gente foi ficando tal até que eu engravidei e as minhas irmãs minha família tudo vira na cara para mim ninguém tava me dando atenção e ele me tratou super bem sabe a gente começou a morar junto ele me tratava super bem até o neném nascer quando o neném nasceu ele começou a beber demais igual era na época de solteiro sabe que ele tinha dado uma parada ele começou a beber ele começou a usar droga e eu comecei a repreender né falar para ele que não que não sei o que tal e foi quando ele me deu o primeiro tapa ele me bateu aí eu fiquei com raiva não sei o que até peguei minhas coisas para a casa da amiga ele foi de uma amiga minha ele foi me ligou falou que não ia fazer mais isso que eu voltei minha família minha casa né meu marido no caso voltando aí passou um pouquinho ele pegou e saiu de novo e voltou e me bateu demais só que dessa vez ele me bateu tanto tanto que eu falei você vai para a delegacia levei ele para a delegacia fiz boletim de ocorrência sabe e aí a gente brigou eu separei fiquei na casa de uma amiga tal aí passou um tempo ele vindo atrás de mim me ligando ele chorava ele pedia perdão ele falava que queria muito voltar que não era assim tal e eu fiquei tipo ai cara não sei eu tava morando mal queria minha vida de volta minha família minha casa né eu queria minha vida de volta então mas por isso eu falei tá bom eu vou voltar e aceitei voltar ele nunca mais me bateu mas eu voltei para casa ele tava de um jeito ele foi para a rua não sei se ele brigou com alguém na rua se deu alguma coisa errada para ele voltou em casa já ele tava descontando em mim ele tava drogado sabe e falando alto e tal eu falei olha você não aceito mais isso e ele então vai embora eu falei não vou embora eu cansei de ir embora da casa agora eu vou ficar e quem vai embora é você e ele não tá e a gente começou a brigar 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 e eu falei você vai sair saia agora eu falei não sei a gente hoje você vai ser corno de dia de noite de tarde de manhã você vai ser corno porque eu cansei dessa vida eu vou te trair eu vou ficar com outras pessoas porque eu não quero relacionamento com você vai embora dessa casa aí ele visto que eu tinha mudado porque eu nunca tive aquele posicionamento nunca enfrentei de fato ele ele já tinha visto que eu tive coragem de levar ele na delegacia né até que ele foi embora e eu decidi passar no litoral peguei minhas coisinhas e fui cheguei lá na casa da tia minha e conheci um cara que de primeira assim eu apaixonei por ele a gente teve uma troca de olhares muito sinistra igual falei sempre foi muito intensa sabe sempre foi muito rápida nos meus relacionamentos aí ele pegou a gente começou a ficar e aí eu voltei para o interior a gente começou a falar e ele foi do litoral para o interior a gente ficou lá em casa aí depois ele voltou e aí a gente decidiu morar juntos e pegou eu fui e mudei para o litoral né o pai do meu filho ele continua mesmo sabe ele continua igual eu nem tem contato com ele e fala com ele o básico mas de certa forma eu tô muito feliz no litoral com meu boi novo ele me trata super bem meu relacionamento é completamente diferente do outro sabe sou super bem tratada sua prioridade dentro do meu relacionamento mas o que eu quero dizer que a importância que a gente tem de se posicionar sabe e de enfrentar mesmo por mais que a pessoa pensa que é um homem é mais forte não é enfrentar na agressão nem física e nem verbal mas assim por peraí ou você faz do jeito certo eu faço do jeito certo ou eu faz do jeito errado e a gente não tem relacionamento entende porque eu também vou fazer o errado e não ficar você vai fazer o errado eu vou te perdoar se vai fazer o errado eu vou te perdoar que a maioria das mulheres vai aceitando a traição vai aceitando a traição mas elas não causam a insegurança do homem que é causado nelas elas não tem coragem para falar assim se você me trair eu vou te trair também se eu descobrir qualquer coisa de você você se prepare que eu vou fazer com você o homem ele morre de medo de passar por isso sabia então ele dá até uma pensadinha um pouquinho mais antes de fazer alguma coisa agora quando a mulher mostra que ela tá caída aos pés do homem que ele pode ficar com a outra mulher que vai ter sempre você lá caída aos pés dele ele vai brincar e rolar com a tua cara não vai te respeitar então é isso oi my cats tudo bem com vocês o vídeo de hoje a gente conta sobre agressão sobre escolhas né tudo na vida são escolhas gente a gente colhe o que a gente planta e de certa forma ela conseguiu sair do relacionamento que é o melhor de tudo é saber que ela saiu que ela enfrentou que ela bateu o pé que ela foi na delegacia que ela buscou os direitos dela que ela se permitiu conhecer outra pessoa e viver outro relacionamento sabe porque infelizmente é muito comum sabe não é normal mas é comum a gente encontrar casos como esse e a maioria das mulheres são são medrosas porque tem medo de morrer na mão de um cara desse um cara que te bate um cara que te agride você vai falar para o cara que você vai ser corno cara o cara poderia ter matado ela ali espancado ela né mas não ele se assustou com a reação e acabou dando um passo para trás e acabou aceitando de fato a separação não é que esse seja o melhor caminho né mas se desde o começo desde a primeira coisinha errada que fizer você já colocar em pauta que ali são direitos iguais que se ele fez você tem direito de fazer e que se ele fizer de novo você vai fazer de novo o relacionamento vai acabar e você se impõe dentro do relacionamento você começa a ter mais força mais segurança e também entender no seu próprio na sua própria cabeça que o cara pode ser incrível com você se ele tá fazendo o que você não gosta ele não é para você passa a frente passa reto passa por cima desse relacionamento e vai viver sua vida não fica preso a um relacionamento tóxico abusivo com o qual você não merece tá sendo tratada como você está sendo tratada então é isso né denuncia faz boletim de ocorrência te agrediu moço procura seus direitos não se calem tá bom curta comenta compartilha esse vídeo um beijo e até o próximo vídeo tudo começou no jardim de infância eu tinha um coleguinha que eu era muito 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 amiga dele só que ele era apaixonado por mim dava pra ver pelo jeito que ele me tratava o jeito que ele conversava comigo e uma vez também ele até me deu um presente como forma de declaração mas a gente era muito novo eu não tinha o mesmo sentimento né e depois a minha mãe me trocou de escola cada um foi para o seu mundo quando eu fiz 15 anos eu tive que trocar de colégio tava né trocando de ano e tal quando eu cheguei no novo colégio quem tava lá ele só que ele tava lindo e diferente o cabelo sorriso charme ele tava muito diferente todas as garotas queriam é ficar com ele davam em cima dele só que ele não né tinha uma namorada e todo mundo sabia que ele via terminando e voltando com essa garota que eles brigavam muito mas ele tinha essa menina e eu queria muito ficar com ele porém não dava em cima porque eu sabia da vida dele ele ficava na minha até que teve um dia que ele me chamou no facebook me mandou uma mensagem me convidou para fumar um nargues na casa dele e eu falei a sua namorada não vai achar ruim ele falou não pô eu não tô namorando com ela mais a gente terminou eu falei a como eles viviam voltando e terminando voltando e terminando eu falei a beleza então eu vou né eu queria ficar com ele mesmo viu oportunidade chegando na casa dele a gente começou a fumar um nargues a gente tava sozinho assim ele acabou me agarrando e eu queria muito ficar cedir deixar acontecer e a gente acabou ficando ficando mesmo sabe e foi maravilhoso né depois eu fui para casa eu fui muito feliz porque afinal tava pegando o cara que eu queria entendeu e beleza tempo passou a gente continuou conversando conversando ele me chamou para ir para casa dele de novo já beleza eu vou sim e fui quando eu tava chegando lá ele falou só minha mãe vai estar aqui mas não dá em nada não viu falei tá bom chega lá até via mãe dele foi oi tá comentei mas ela não falou nada ela só ficou olhando e eu fui pra dentro do quarto com ele a gente começou a ficar rolou de novo tudo que tinha pra rolar quando a gente terminou meio que a gente dormiu de conchinha junto a gente capotou a gente tava cansado de repente eu acordo com a mãe com a irmã e com a namorada dele fazendo um barracão na hora a namorada tinha que falar que porra é essa ela bater na palma assim que que tá acontecendo aqui e eu acordei eu falei nossa na hora não acredito que ela pegou eu e ele na cama dele não não tô acreditando que isso aconteceu e aí a mãe dele já começou a me xingar de tudo você é uma ai na 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 começou a me xingar de tudo de e eu lembro que a mãe dele me levantou pelo cabelo ela quase me deixou sem cabelo e eu não não pelo amor de deus foi muito engraçado eu falei não tia eu não sabia que eles estavam namorando tia nossa e ela tia merecia dar um tapa na sua cara e ele não falou nada eles não fizeram nada com ele na hora eu fui levantando e fui vestindo minha roupa e eu morrendo de medo de apanhar as três me olhando com cara de ódio com cara de nojo a mina dele eu fiquei com muita dó na hora sabe porque pô eu me coloquei no lugar dela é tipo a menina chegou e eu vi o namorado dela na cama com outra mulher muito triste sabe e ela brigava só comigo a hora nenhuma brigou com ele foi o que eu fiquei mais assim passada eu lembro que eu fui embora para casa correndo eu fui expulsa da casa dele mal deu tempo de eu pôr minha roupa assim sabe eu fui vestindo correndo morrendo de medo delas virem atrás de mim quando eu cheguei em casa tinha uma mensagem da namorada dele e aí ela pegou e veio pedindo para eu dar minha versão eu peguei contei para ela expliquei para ela ela pegou e só ela respondeu assim que a próxima vez que eu chegasse perto da morada dela ela ia quebrar minha cara e rapar a minha cabeça deixar me deixar careca eu até entendi ela fiquei com dó sabe fiquei com muita dó dela eu falei nossa ela tá em desespero mesmo sabe para para estar passando por tudo isso e ainda brigar comigo em vez de brigar com ele e eu fiquei me sentindo muito mal muito culpada por ter sido motivo de término que eu era dos dois aí ela pegou e me bloqueou no facebook dele deixou só facebook dela lá né e aí beleza eu fiquei meio mal gente passaram três dias três dias os dois porque eu entrei pelo por outro facebook de amigos em comuns os dois ela e ele atualizaram a foto de perfil colocou a foto de perfil junto colocaram que tava em relacionamento sério voltaram cara depois de tudo que aconteceu dela pegar ele na cama com outra mulher pelados ela mesmo assim perdoa e voltou ele com ele mas assim o que que eu aprendi que ai não é não é que acredita em papim de qualquer homem não é nem isso sabe o que que é quando você vai se envolver com alguém que você quer ficar com alguém por mais que seja um momentinho um peguete primeiro a gente não pode esquecer que ele pode ser o pai do nosso filho que é um 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 falta de cuidado faz gerar uma criança e o outro ponto é que não se envolvam com quem ainda é mal resolvido entendeu porque porque a pessoa a vive voltando e terminando com a namorada o que que você quer com cara desse cara vai ficar com você e depois vai estar com outra mulher mas é um momento mas você pode se apaixonar você pode se apegar você pode passar por um constrangimento então vou falar pra você às vezes eu conheço um cara e o cara pode ter três meses de solteiro mas quanto tempo você namorou eu namorei cinco anos três meses não dá pra superar cinco anos de namoro eu não me envolvo foi isso que eu aprendi e essa letra que eu deixo oi my cats tudo bem com vocês a história de hoje fala sobre o que é sobre traição é muito complexo muito difícil porque é fácil de acontecer né gente é muito fácil de acontecer a gente fica com medo de que aconteça a qualquer momento com facilidade então a melhor coisa que tem mesmo é ter cuidado com quem a gente se envolve principalmente se a pessoa tem um histórico de termina e volta com a namorada imagina se você ama muito um cara e você e ele está passando por uma fase extremamente conturbada vocês volta termina e volta termina e volta você vai gostar de saber que nesse término teve uma menina que sabe da história de vocês sabe que como vocês dois são e mesmo assim ela foi lá e ficou com ele você não vai ficar chateada então é o poder da empatia de poder de se colocar no lugar do próximo poder de você dar tempo ao tempo entendeu fica com alguém que vai valer a pena que vai ser legal pô a transa foi tão boa que eu quero que aconteça de novo que aconteça de novo quem sabe vocês até não namoro por mais que você não queira namorar entendeu agora dentro dessa situação jamais isso vai acontecer você ainda vai ser xingado humilhado maltratada porque pô eu fico grilado com essas histórias que o cara nunca leva a culpa entendeu porque quem tinha que ter levado esse povo ali da mãe da irmã e da namorada era ele não ela entendeu mas é claro que cria um conjunto ea mulher sempre sai como errada infelizmente que a gente tem que quebrar esse essa paradigma horrível que existe na nossa sociedade então se você já passou por alguma coisa do tipo manda sua história pra mim curta comenta compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo e aí